Com os estudos epigenéticos, nós estamos cada vez mais entendendo que cada pessoa tem um metabolismo diferente. Então, aquilo que todo mundo já sabe, nossa, ele come muito mais do que eu e não engorda nada, ela come muito mais do que eu e não engorda nada. Isso acontece porque as pessoas podem ter o mesmo sexo, a mesma idade, a mesma altura, o mesmo peso, a mesma cor de pele e o metabolismo funcionar de forma totalmente distinta. Então, agora que nós entendemos quais genes que influenciam mais o metabolismo em cada pessoa, conseguimos intervir de forma muito mais eficaz. Muitas vezes não adianta apenas a restrição calórica. A pessoa restringe calorias, está consumindo 2 mil calorias, passa para 1.500, começa a emagrecer, daqui a pouco não está emagrecendo mais nada e está desesperada de fome. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar com a qualidade da dieta. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que pessoas que têm variações do gene FTO se beneficiam muito tanto de uma dieta mais proteica, de uma dieta menos inflamatória, de uma dieta com mais fibras, de muito mais atividade física do que aquela pessoa que simplesmente corta calorias, mas não se preocupa muito com a qualidade, com o estilo de vida e continua emagrecendo. Existem vários outros genes associados à obesidade que precisam também ser regulados. E a gente pode regular esses genes com o consumo de flavonoides, com o consumo de substâncias presentes em alimentos como chá verde, como açafrão e tantos outros alimentos que vão ser ricos em substâncias que conseguem chegar ali no nosso cromossomo, no nosso material genético e regular de que forma esses genes se comportam. Para que a pessoa consiga perder gordura. Porque não adianta a pessoa perder água, perder músculo, isso não é um emagrecimento saudável e nem sustentável.